A Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Volta Redonda retirou um muro que estava sendo construído em uma área ambiental pública às marchas da Rodovia dos Metalúrgicos, próximo ao bairro São Geraldo. A ação contou com uma retroescavadeira que adorou na derrubada da obra em andamento e limpeza da área. Segundo informou o coordenador da Defesa Civil de Volta Redonda, Rubem Siqueira, depois da retirada dos restos da obra, a área irá passar por revitalização e arborização. Trata-se de uma ação conjunta do poder público, ou seja, a Secretaria de Meio Ambiente, Secretaria de Planejamento, Defesa Civil e Sérgio Estúdio. Ela tem a parte legal que justamente através da Secretaria de Meio Ambiente se trata de uma área verde e da Secretaria de Planejamento porque trata-se de uma obra irregular. A ação da Defesa Civil é juntamente para que não torne essa área uma área de ocupação irregular. Chegou o Super Boliche! Você pode ganhar até 500 mil reais. É isso mesmo! Até meio milhão de reais! São dois números da sorte e se o valor de um dos pinos for igual ao valor de um dos números, você ganha! Cumpre já o seu Super Boliche e faça o Super Strike! São mais de 12 milhões de reais em prêmios! E você, já deu a sua raspadinha hoje?